Oi gente, tudo bem? Terça-feira, noite por aqui, começando o vídeo já nesse cenário diferente. Já se passou praticamente uma semana desde que nós passamos o verde nessa parede. Só hoje que eu tive tempo de comprar a outra tinta e vamos ver se vai dar certo. Tem ali também, ó, móveis que já estão chegando, né? Esperando ali montagem, enfim. Vou dar andamento aqui com vocês, só que o Cleiton ainda vai passar a tinta branca em cima desse verde pra depois a gente passar a cor escolhida. E eu vou registrando tudo que eu consegui aqui pra vocês. E como tem tempo que eu não cozinho aqui com vocês, eu vou aproveitar enquanto o Cleiton passa a tinta branca por lá. Já vou adiantando o jantar e vou trazer vocês comigo. E o criminoso fãs é aí, ó. O cleaningan, ó, móvamos pra você. Olha só a trabalho zoomando a tinta branca. Tem de falar se você quiser também se quiser fazer a tinta branca. Tá, eu vou entregar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Separei as coisas aqui, eu vou fazer, gente, uma lasanha simples, mas bem gostosinha. Ontem aqui em casa a gente tava falando sobre lasanha e aí resolvi fazer porque, ó, tem um tempão que eu não faço. E enquanto isso já temos aqui, né, uma parede quase branca, o Cleiton já passou e aí é uma demão só mesmo, porque depois vem a outra cor por cima. Tá esperando secar pra gente conseguir colocar a cor e eu tô assim torcendo, torcendo muito pra dar certo. E aí, qual cor vocês acham que eu vou passar aqui agora, hein? Eu gosto de refogar a carne até sair toda a água, ela começar a fritar sem tempero e aí eu venho e vou adicionando os temperinhos. Hoje eu vou usar aqui um pouco de chimichurri e vou usar a páprica picante também. E aí eu já posso até colocar um pouquinho de sal. Eu vou colocar o ar e a cebola que eu bati junto e aí eu vou deixar refogar um bom tanto. Eu refoguei um tanto e agora eu vou colocar pra refogar aqui o extrato de tomate. O extrato, gente, a gente precisa fritar. Tem que fritar ele bastante, tem que refogar bastante, porque senão ele não vai dar cor e nem o sabor, tá? Então o segredo é sempre fritar. Eu até fiz com vocês num vlog já tem bastante tempo, que eu fiz o macarrão frito, que a minha avó fazia, né? E é um macarrão super simples, que é com extrato fritinho, com cebola e fica maravilhoso. Mas se não fritar, não tem sabor bom. Então agora, ó, frito bastante com esse alho e com essa cebola, tá? Ó, fritei bastante, bastante mesmo. E agora eu já posso acrescentar aqui o alho poró. Eu tô colocando alho poró porque eu comprei esses dias e tinha esse pedacinho, sabe? Não quero que perca, não. E o sabor dele é bem gostoso, mas eu até substituiria ele por pimentão. Eu acho que traz mais sabor ainda. Mas tô usando alho poró e tomate picado. E aí vou fritar bastante também. Refogar, deixar esse tomate murchar. Então a gente tampa e aí vai mexendo de vez em quando pra esse tomate ir murchando aqui. E aí ele vai soltando a aguinha dele. Ó, gente. Fui fritando bastante, né? E aí o tomate vai soltando esse caldinho dele. E o molho ele já vai até encorpando, né? Mas eu vou colocar um sachê de molho. Vocês sabem que eu amo fazer o meu próprio molho de tomate. Depois eu passo uma aguinha aqui pra aproveitar. Eu gosto muito de fazer o meu próprio molho de tomate assados, mas o preço do tomate não tá brincadeira, né? Então a gente vai fazendo conforme a perna alcança, né? Não dá, também não adianta ficar comprando tomate muito caro. Pra fazer o molho, o azeite tá um absurdo. Então vou me virando com um sachê por enquanto. E quando tiver uma promoção, aí sim eu faço. Vocês sabem que pra mim, o segredo de uma lasanha mais gostosa, assim, mais suculenta, é um molho mais denso. Às vezes a gente pensa assim, ah, quanto mais raro o molho, mais suculenta vai ficar. E não, porque aí é muita água, né? Aí você coloca no forno, a água vai evaporando e aí não fica com suculência entre uma massa e outra. Então o molho mais denso é sempre melhor. Já vou colocar aqui o manjericão e a salsinha. E aí eu vou colocar um pouco de água também, pra gente deixar esse molho ferver, apurar, né? Aqui ó, já vou abaixar o fogo e aí a gente deixa esse molho ferver, apurar, um pouco. Mas até ele ficar nessa textura um pouco mais densa. Gente, eu provei, o que eu posso falar pra vocês é que esse molho tá perfeito, maravilhoso. E o que eu coloquei de tempero foi o que eu falei pra vocês, chimichurri, pápica picante e sal. E o restante foi temperinho natural mesmo, né? Alho poró, salsinha, manjericão, tomate, alho, cebola. E olha aqui, quando eu falo pra vocês, o molho assim, mais encortado, você vai conseguir uma lasanha mais cremosa, sabe? Mais suculenta. Então o molho pronto, bora pra montagem. Tchau, tchau. E vocês viram então, gente, ó, o molho, tá vendo? Ele fica bem denso mesmo. Não precisa fazer aquele molho que você coloca o macarrão e ele nada no molho. Porque daí é como eu tô falando, a água ela vai evaporando no forno. Fica depois só aqueles pedacinhos de carne sem o molho encorpado no meio, né? Então, quanto mais denso você fizer o molho, mais gostosa vai ficar a sua lasanha. E sempre lembra de colocar o molho quente em contato com o macarrão, né? Porque daí ele vai assar mais rápido. O macarrão já vai cozinhando aí e vai assar com mais facilidade, tá bom? Olha só, gente, o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ela fica cremosinha, olha. Não fica seca de jeito nenhum, fica suculenta, maravilhosa. Então só façam desse jeitinho que vocês vão amar, viu? Final de tarde por aqui, de dia seguinte. E eu tô aqui, ó, com o olho vermelho, gente. Fui lavar o cabelo, não sei se passou, sabe? Dentro do olho, olha só. Tardendo isso aqui, que olha. Mas vamos ao que interessa. Terminamos ontem lá a pintura do escritório? Terminamos. O Cleiton terminou. Já era dez pra meia-noite, vocês têm noção? Por quê? Passou o branco, esperou secar. Passou a primeira demão da cor, esperou secar. Teve passar de novo. É uma cor forte, então deu trabalho os recortes, né? E aí, nem aparecia aqui, né? Falei, vamos esperar secar direitinho. Amanhã cedo eu mostro. Só que hoje eu levei a mãe numa consulta. Depois fui levar ela pra fazer um ajuste de óculos, né? Tinha algumas coisinhas pra gente fazer. E só agora que eu tô conseguindo aparecer. Mas posso dizer pra vocês que ficou assim lindo. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu amei. Porém, tá com algumas bolinhas na pintura. Por quê? Muita tinta seguida da outra, sim, né? Muitas camadas. E aí o Cleiton falou, vamos esperar secar bem, ver se vai sair. Se não sair mesmo, aí vai ter que lixar, pintar de novo. Mas eu vou mostrar pra vocês. E vocês não têm noção. Hoje cedo. Falei pra vocês que os móveis começaram a chegar mais cedo, né? Hoje ia me arrumar pra sair, né? Pra levar a mamis. E chegou um caminhão aqui em casa com mais coisas. E eu não tinha nem comentado ainda com vocês, gente. Porque tudo era pra chegar depois do dia 20 e tudo antecipou. Mas, ó. Nós compramos o sofá. Confesso pra vocês que eu tô meio espantada com a situação aqui da embalagem, ó. Porque vem bem suja da transportadora. Só que tem. Ele tá embalado aí com outras camadas. Então, espero que seja tudo bem. Ainda tirei foto, né? Mandei lá pra loja. Falei, ó. Recebi. Confesso que eu fiquei, assim, espantada, né? Com a embalagem por fora. Mas vamos ver depois que abrir. Só que agora, bora lá pra gente dar uma olhadinha no escritório. Por quê? O Cleiton tá voltando do trabalho. E aí ele vai colocar a persiana. E dessa vez eu acertei demais, tá? Ó. Gente, ficou linda a parede. Vou virar aqui. E agora temos uma parede de cor forte nessa casa, gente. Azul. Esse azul chama Trovoada da Souvenir. Olha só. Eu amei. Achei que ficou lindo, lindo. É claro que escureceu um pouco, assim, o ambiente. A gente vai precisar recentralizar depois as lâmpadas, né? Do trilho. Mas olha que lindo que ficou. E olha aqui. Eu achei que combinou super com o rosa, né? Casou bastante. Ficou muito legal. Pelo vídeo dá pra vocês verem aqui, ó. Algumas bolinhas que surgiram. E aí pode ser que o Cleiton tenha que lixar e passar, né? Novamente. Mas olha só. Eu amei. Fiquei, assim, apaixonada. E aí hoje, se Deus quiser, a gente vai colocar a persiana que tá comprada aí há muitos meses, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar dessa persiana. E olha, gente, como eu amei. Eu gostei demais. A minha casa sempre foi uma tela em branco, né? Mas eu tava com receio de cor. Só que eu acho que eu acertei. Porque eu gostei, assim, muito, muito, muito. E já tô imaginando depois, sabe? Tudo montadinho. Ô, gente. Quando eu falo pra vocês que eu assustei com a embalagem de sofá. Eu não tô querendo ser chata. É porque realmente assusta quando a gente recebe assim. Eu fiquei até pensando se eu recebi ou se eu mandava de volta. Olha só, tá vendo? Mas é que vem da transportadora. Então, o que que acontece? O que que eu percebo? Que aqui, ó. Aqui tem um papelão, sabe? Então tem um plástico, tem um papelão. Eu acredito que por dentro esteja, assim, tudo ok. É a primeira vez que eu compro nessa loja. Já é uma loja que eu sigo há bastante tempo pelo Instagram, sabe? Mas eu espantei, assim, com a embalagem por fora. Vocês vão acompanhando comigo aqui. É claro, eu vou registrar toda a abertura. Como que vai ser. Mas, assim, pra mim, isso aqui me fez assustar um pouquinho. Porque a gente já tem, né? O episódio, a saga do sofá. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, e, ó, vocês podem perceber que dessa vez é um outro modelo. Enfim, não vou dar muito spoiler, não. Vocês vão acompanhando aqui comigo. Começando os trabalhos por aqui. Cleiton já chegou. Já tá se organizando aqui pra gente colocar a persiana. Quem lembra dessa persiana aqui? Eu comprei na Leroy Merlin já tem meses. Vários meses. Sabia que eu queria ela aqui pro escritório. Eu tava em promoção ainda no dia. E aí, eu comprei, guardei. E chegou a hora, né, gente? Olha, não vejo a hora se ela tá instalada. E mais uma vez, eu só posso dizer pra vocês, gente, que eu tô, assim, completamente apaixonada pelo resultado. Agora sim, esse escritório tá praticamente finalizado. Quase. Tem algumas coisinhas ainda. Mas tá lindo demais. Bora conferir. Temos uma persiana instalada. Temos uma persiana instalada e ficou linda, gente. Ela tem um metro e sessenta e minha janela tem um metro. Então, se quiser, dá pra abaixar mais. Só que a gente achou que assim ficou legal. E aqui, olha que legal. Ela tem esse sistema aqui que ela é double, tá vendo? Então, se eu quiser deixar completamente fechada, eu consigo ajustar. Deixar assim, completamente fechada. Ou eu consigo ajustar aqui, ó. E aí, deixar essa parte com transparência pra entrar um pouquinho de luz, pra entrar um pouquinho de ar. Olha só, gente. Ficou sensacional, tá? Dando eco aqui, porque eu fechei aqui a porta do escritório pra conseguir gravar melhor pra vocês. E olha, que charme. A gente reposicionou algumas lâmpadas. Faltou uma ainda pra colocar, né? Posicionar ali. Depois a gente compra uma a mais pra colocar ali no trilho. Mas olha que lindo que ficou. Ainda faltam detalhes. Ainda faltam algumas coisas, né? Amanhã é feriado e a gente vai ver se consegue já dar uma organizada por aqui. Já dar uma adiantada. Afinal de contas, tem sofá pra desembalar. Tem móveis pra montar, né? Então, a gente vai ter que dar uma acelerada. Porque não era esperado, né, gente? Como eu falei pra vocês, tudo chegou antes. Mas olhem esse ângulo aqui, gente. Que lindo. Que lindo que ficou. Eu tô assim muito apaixonada mesmo. Ficou muito legal. Eu amei essa composição do rosa com o azul. E esse amadeirado. Olha só. Eu fiquei muito apaixonada. Lembrando que esse azul é o azul a cor trovoada da aço vinil. Olha só. E essa aqui do Lambri é Anos Dourados da Souvinil também. Gente, ficou lindo. Lindo, 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 lindo. E eu não vejo a hora de verdade de tá tudo finalizado por aqui. Viram aí, gente? Ah, eu juro que eu tô apaixonada. Nossa. Sabe aquela sensação boa de, poxa vida, tô finalizando um cômodo aqui, né, de casa, depois da reforma. Ai, que delícia. Ainda tem coisas pra fazer aqui no escritório. Algumas coisinhas antes da decoração, né? Que, como eu falei pra vocês, quero ver se amanhã a gente consegue adiantar isso. E quero ver se amanhã a gente consegue abrir o sofá, né? Pra ver certinho como que veio, se tá tudo certo. Vamos ver como que vai ser o andar da carruagem. Amanhã, como eu falei, é feriado. A gente vai à missa, né, pela manhã. E aí, vamos ver o que que acontece no decorrer do dia. Já consegui agendar com o montador também pra semana que vem, pra vir montar os móveis. Então, as coisas vão acontecendo e eu quero conseguir, né, registrar pra vocês. Eu nem comentei, né, nesse vídeo. Eu cortei de novo o cabelo, gente, ó. Ó aqui, atrás. Mas, cortei bastante, deixei só o cotoco, porque, ai, tá tão calor, sabe? E aí, eu falei, ah, já que for cortar, vou cortar mais um pouco. Eu fui sábado lá e cortei mais um tanto e tô adorando. Hoje, eu lavei e nem sequei, porque tá muito quente. Mas, quando seque, ele dá uma armadinha assim, sabe? Fica coisa mais fofa. Depois, vocês comentem aí o que vocês acharam. Eu tava dando uma olhadinha hoje nas minhas fotos de cabelo comprido. E, realmente, gente, fica legal. Mas, lembra que tava rala, as pontas, né? Enfim, quis dar essa... fazer essa mudança. E aí, acho que o curto é um caminho sem voto, que a gente vê a praticidade e tudo mais, né? Vamos ver como que vai ser. Mas, é isso. Eu vou finalizar já esse vídeo com vocês, pra não ficar muito longo. E aí, amanhã, se Deus permitir, né? Eu gravo, eu registro aqui tudo que a gente for fazendo. Eu conto com a companhia de vocês nos próximos vídeos. Se Deus quiser, gente, vai ter aí muita novidade. Depois, vem muita organização e vem decoração. Ai, ó. Tô ansiosa. Mas, agradeço vocês pela companhia. Agradeço vocês, tá? Por terem assistido. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.